E de, e de, e de, e de anunciar o santo evangelho, o evangelho da paz E de, e de, e de, e de anunciar o santo evangelho, o evangelho da paz E de dizer ao mundo que Jesus é o salvador, que ele salva, cura, batiza e transforma o pecador Ele desceu do céu, para morrer por nós, sempre demonstrando o seu divino amor E de, e de, e de, e de, e de anunciar o santo evangelho, o evangelho da paz E de, e de, e de, e de anunciar o santo evangelho, o evangelho da paz Vamos, meus irmãos, com força e poder Levar essa mensagem, que tanto bem nos faz Falar de Jesus, o nosso salvador Vamos, 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 vamos anunciar o santo evangelho, o evangelho da paz E de, e de, e de, e de, e de anunciar o santo evangelho, o evangelho da paz Vamos, 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 vamos anunciar o santo evangelho, o evangelho da paz Vamos, 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 vamos anunciar o santo evangelho, o evangelho da paz